Oi, agora eu vou mostrar pra você o fogão de seis bocas da Electrolux que vem com dois fornos totalmente independentes, o 7,6 HL. Vem com a tampa em vidro que é balanceada e removível, o que facilita bastante a limpeza. Os queimadores são selados e as capas dos queimadores são esmaltadas. O painel com o controle da temperatura, sendo que as temperaturas do forno vai de 180 a 280 graus Celsius. E um dos fornos também vem com o grill elétrico, que você pode gratinar ou dourar sua comida. Vem com o timer, que você pode controlar o tempo que vai levar pra ficar pronta a comida e ele tem um sinal sonoro, um alarme. Assim que termina o tempo, ele soa um alarme. Esses botões são removíveis, fáceis de limpar e também se torna fácil pra limpar o próprio painel com o controle da temperatura. Aqui na parte do forno nós temos os puxadores em alumínio escovado. Esse é o forno superior, tem uma grade e vem com a luz interna. E o forno inferior, que vem com duas grades autodeslizantes e você pode colocar em três níveis de altura. Também vem com a iluminação interna e esse é o forno que vem com o grill bivolt, que fica na parte superior. Ele é autolimpante e essas portas são removíveis, você pode tirar pra fazer a limpeza, o que torna bem fácil e prático essa parte da limpeza. Vem com o manual de instruções e a rede nacional de serviços autorizados. Vem com esse livrinho que você pode consultar também. O consumo de energia dele é o nível A, que é o mais econômico. Esse é o fogão de seis bocas da Electrolux com dois fornos totalmente independentes.